Já sei namorar Já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo